Esta é a arte para encapar o segundo livro, a capa do segundo livro. O momento de pandemia não foi só tão ruim para o escritor. Eu trabalhei muito, aproveitei o ano e já com o segundo livro lançado, que são poemas, são poesias, adquiridas no meu trabalho pelo interior do estado do Avapá. Haja vista eu ser professor do ensino modular e conheço as regiões avapaenses, as conversas, os encontros com os caboclos amazonidas, ribeirinhos, rendeu estas poesias. Aqui está o livro pronto, com a nossa capa e contracapa, suas devidas orelhas. Logo, será lançado juntamente com Ovida, Obstáculos, Perseverança e Vitória. Grato. Obrigado. Obrigado.